Deixa, 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 deixa que não resolve, deixa que não resolve Taca, 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 taca Não, 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 pode jogar Deixa que não resolve Salve galera, Jack Soares na área aqui Mano, hoje a gente tá acontecendo uma coisa muito estranha aqui A gente deixou o carro da Jana lá fora e aconteceu, o Noy acabou pegando o carro Mas será que foi ele mesmo? Mano, eu tenho certeza, velho, tenho certeza, porque ele não tava ali Eu acho mal errado assim, a pessoa que julga as pessoas sem ver, cara Eu não sei se pode ser ele, pode ser ou pode não ser, só que Você já jogou o cara logo de cara, se for, mano Mano, eu tenho certeza que foi ele Pô galera, vocês não viram o Fusca Pôr de Rosa? Meio bochocado assim? Foi pra lá? Aí ó, falei pra você Vocês viram o que ele tava dirigindo? O Noy É o Noy, falei Ah, sabia? 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 Sabia que era ele, sabia, mano? Viu? Ah, não, aí, aí Falei? É, bem provável que seja, né, mano? Porque é o... Desgraçado, velho É o único tranqueirinho que tem aqui Mas é muito tranqueira, por que ele foi... Mano do céu Mano, que filha da puta Eu acho que ele... Mano, eu acho que ele só pode ter uma chave mestra, alguma coisa assim, velho Mano, é que assim, o carro antigo liga no fio, velho É, ah, verdade, né? Mano, que eu não consigo nem acelerar o carro, não encostei nem... Olha aí, não tem nem como, agora você acabou ligando? Só sai da... Liguei ele e a gente sai da garagem e sai acelerando, já bate o motor, cara Nossa Senhora, velho Vai saber, vai pegar as tranqueiras a onda agora Tá tudo bem, e agora? É só ir direto na boca de fundo É, né? Direto Vamos colar que a gente vai achar ele Galera, vai vendo, vai vendo, Fih, vai vendo Tem certeza Ei, vocês viram o fusquinha rosa passando aqui agora ou não? Aí, ó, obrigado Caramba, velho Mano, ele tá indo tirar... Ou ele tá indo direto pra boca Ou ele tá indo tirar a onda até na praia É, né? É sempre assim, né, mano? Acho que ele foi tirar uma ondinha e... Ou comprar alguma coisa Aqui, ó, Jack Já desce É grande na porrada Mano, eu até sei o que eu vou fazer, Diona Papo reto Ó, a hora que eu descer, mano Você já abre o porta-mala Eu vou arrebentar ele e tacar ele aí, mano Vou tacar ele aí E aí, mano Daí ele vai levar ele pra quebrada Vamos tacar ele no meio da quebrada Vou perguntar aqui pra ver se desceu o papo Caramba, velho Doideira Tão que ser dentro Tão que ser dentro, galera Atrás dele Vamos pegar agora, vamos pegar Não, ela tem que pegar Ui, caralho Nossa senhora Tá fina, né? Cara O que que deu? Maluco, você atravessou no meio da rua ali? Fazou pra dentro Você viu, louco? Pô, cara, você atravessou no meio da rua Caralho O cara quase se matou, né? Galera, que doideira, velho O cara se atravessou no meio do que tava, velho Não, ele se atravessou e ele correu pra dentro e cagou, caralho Caralho Atravessou e quase me assustou, mano Que graça Vamos ver, vamos olhar Vamos pra lá Vamos pra lá E agora, mano? Você falou do poça que foi pra praia, velho? Entra aqui, certeza que foi pra praia Vou perguntar Vou perguntar aqui Já era pra ter alcançado, mano Isso vinha manco daquilo lá Não, na hora Uma acelerada nós pega Aqui, ó No poço a gente pega ele Caralho, geleia Achei que era ali, mano Agora ferrou esse sinaleiro Ferrou nós Caralho, a gente deu a volta lá pela praia Lemos toda a roda gigante E nada, tá? Agora a gente tá no bairro do Pioneiros aqui Porque Aqui eu coloquei essas bocas, tá ligado? Vinha tudo pra cá, né, mano? Aqui, ó Pra cá, pra cá, acho que, mano O nós pega aqui Eu não pego mais, tá? Aqui É Fusquinha, né, mano? Não tem como não É rosa, velho É a mesma coisa que tem um camaro na rua, tá ligado? É, é verdade É facinho de encontrar Só que aonde, né? Aonde Olha o Fusca passou lá, ó Ele, ele Sério? Juro, juro por Deus Ele, mano Meu caralho Passou lá em cima, mano Foi sempre um monte já Sai, sai, sai Sai, sai, sai É ele, mano É ele Só pode ser Ai, meu Deus do céu Vai fazer o... Devagar, doido Vai passar por cima de todo mundo, tá? Sai, sai, sai Sai, sai Ele vai pra aquela rua escura lá, mano Sei, mano A certeza Porque ali, ó Ali tem uma rosinha, galera Você entra pra lá E tem uma boca de fumo lá Eu não sei, mas, ó Boa coisa Ele não vai fazer Ah, velho Travessou na... Ai, pai É ele mesmo É ele? Será? Não é Eu tô falando que é ele ali O Fusca é vermelho, porra Vermelho não, porra É ele mesmo, velho Tá falando, porra Eu sou louco Caralho, ali Filha da mãe, velho É ele mesmo? Ô, seu nóis Caralho, ele tá com... Mano, ele tá com o Anthony, velho Ó lá Encosta, encosta Ei, encosta aí Encosta aí, porra Desgraçado Ó, encosta, velho Vamos, vamos Vamos, mano Encosta essa merda Encosta, nóis Desgraçado Mete na frente Ó Vai Parou? Parou Já pega e joga no porta-malas Pega, pega, pega Dessa merda Dessa merda, rapaz Dessa merda, dessa merda Ah, meu Deus Vai, viado Vai, viado Ó, viado Ó, o carro tá descendo, animal O carro tá descendo Não, 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 não Posa daqui, ô Ô, viado Não, 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 não Deixa, deixa, deixa Deixa que não resolve Deixa que não resolve Ó, vai Bota no porta-malas Vagabundo Vagabundo Não, não Posa, me ajuda aqui, viado Taca, taca, taca Não, não, não Pode jogar Deixa que não resolve Deixa que não resolve Eu vou chamar a guarda agora Tira daí agora Eu vou chamar a guarda Vou chamar a guarda Chama lá, porra Será que esperamos Galera, não consegui filmar ali Não, muito cabreiro Pra filmar Peguei o Fusca aqui já Mano do céu F*** de mim Galera 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 Tchau.